Música Alguns meses atrás a gente mostrou aqui no vitrine o trabalho da nova SB no Largo da Batata. A agência passou 90 dias na região prestando um serviço de comunicação inteiramente gratuito ao comércio local. Eles estão ainda em fase de processamento do nosso... vai fazer uma fachada, vai tentar organizar melhor os produtos na loja, entendeu? Fazer um panfleto, fazer um cartão de visita melhor. O Bom de Camas e seus vizinhos ganharam cara nova. A Mari Máquinas do seu Argemiro aumentou o faturamento em 30%. E pela missão mais do que cumprida, a nova SB acaba de ganhar o prêmio F-Awards Brasil na categoria Sem Fins Lucrativos. A premiação foi criada pela Associação de Marketing Americana e busca consagrar ideias que alcançam resultados reais e significativos. E aí E aí